E faz presente a família vermelha e branca, o apê viradouro, com muita fé e emoção, com muita fé e emoção, bota o couro pra comer. Vira Douro, é energia de Malê, é tempo de lutar, é tempo de vencer, esplandece o amor, paixão que é minha e sua, o sonho real continua. Vira Douro, é energia de Malê, é tempo de lutar, é tempo de vencer, esplandece o amor, paixão que é minha e sua, o sonho real continua. A natureza, a natureza, em essência transforma em tom, serpente é encantada, deixa rasgo por onde passa. Leta, Brasília, guerreira africana, guerreira africana, é a matriaga da herança, em costing, la redenção das pesadeiras, tem balancandãs e a sede que tem ter, É o parto da irmandade Pela liberdade Salve as baianas O frigo não pode romper Fugirá do universo Desde que seja um ter O despertar de um novo dia O arco-íris, firma aliança Amor, 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 então Vim amor na energia de Malê É tempo de lutar, é tempo de vencer Esplandece o amor, paixão que é minha e sua O sonho real continua Vim amor na energia de Malê É tempo de lutar, é tempo de vencer Esplandece o amor, paixão que é minha e sua O sonho real continua Na pureza, em essência transforma a vida Vai prover o meu presidente E outra nação do caminho Deixa lá, por onde passa Sacra, vitória de luta O reino de Aladá Somos da Olé Existência na dor e na fé Vai começar o ritual Vai começar o ritual Do culto sagrado ancestral É de um tempo de mulheres escolhidas Respirem do outro Respirem do outro Você vê a bebida O toque do tambor Vai e voa Paz o tambor Anunciando uma nova era A atmosfera da magia está no ar Aláfia, Aláfia, Aláfia O toque do tambor Vai e voa Afinando uma nova era A atmosfera da magia está no ar Aláfia, Aláfia Bahia, 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 Bahia Bahia, Bahia Exadeira O balanço, o balanço Mas é a sede de entender É o bato da ilandade Pela liberdade São dez saianas O frigo não pode morrer Pro girar do universo É a voz do amor Desde que seja o amor É a voz do amor O despertar de um novo dia O arco-íris É pra sair do chão É pra sair do chão Amor e verói Vira amor Na energia de Malê É tempo de lutar É tempo de vencer Ex-propeço amor Paixão que é minha e sua O sonho real continua Vira amor Na energia de Malê É tempo de lutar É tempo de vencer Ex-propeço amor Paixão que é minha e sua O sonho real continua Coroa Ha, 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 ha Coro comeu Amor e verói É tempo de vencer Ex-propeço amor Obrigado.